Quer descobrir qual a melhor sobremesa para o dia dos namorados? Bem-vindos ao Receita Zafari. E tá chegando uma data muito especial, que é o dia dos namorados. E que tal finalizar a noite com um fondue de Nutella? Pra quem não conhece a Nutella, ele é um creme de avelã com chocolate também. A receita original é feita com chocolate, mas a Nutella vai dar um toque muito especial e vai ficar bem mais saborosa. Apesar do nome francês, o fondue tem origem na Suíça e aqui na Serra Gaúcha é muito apreciado. Vamos à receita? Creme de leite, fresco. O importante é não deixar ferver, tá? Se aquecer demais a panela, a Nutella pode grudar no fundo e queimar. Então, cuidado. Caso ele aqueça demais, tira um pouquinho do fogo, né? Espera esfriar e mistura a Nutella. Já tá na temperatura boa. Eu vou desligar o fogo e adicionar a Nutella. Agora, é colocar a panelinha de fondue e servir. Tá aí, geralmente, né? O fondue tem um monte desses garfinhos, mas dia especial, namorados, apenas dois. Bom apetite. Bom apetite. Legenda Adriana Zanotto